Ao longo desses três anos de curso Vida e Missão, já passaram pelo curso mais de 250 pessoas, demonstrando que o curso Vida e Missão não é um curso específico para formar pessoas no sentido estrito da teologia, mas fazer da teologia algo agradável que se dá na vida, se dá na troca, se dá na mesa, se dá em tudo que nos atravessa como sociedade. Nesse sentido, quero convidar você a fazer parte desse processo teológico, não somente você que é da IBAB, da nossa comunidade local, mas também de outras comunidades parceiras, para que venham num momento dialogal, numa proposta dialogal, desenvolver essa teologia que é sempre da vida e para a vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma